O romance no centro desta história é a perfeição. Contada em linha do tempo dupla com pontos de vista duplos, foi incrivelmente comovente ler sobre a jornada que esses dois MCs fizeram de amigos amantes, a um afastamento de anos e finalmente de volta à vida um do outro. Enquanto eu lutava para me conectar com o personagem de Sam no início, em grande parte por causa de sua contraparte Jack, uma vez que ela me permitiu entrar, senti como se realmente a conhecesse e a entendesse. Por causa dessa conexão, meu investimento emocional em seu resultado pessoal e profissional foi incrivelmente alto. A vida de Sam está nos trilhos. Ela tem um noivo médico perfeito, Jack e suas rotinas estritas são uma coisa boa, na verdade, um ótimo emprego em Manhattan, a menos que a demitam. E está prestes a visitar um local de casamento perto da casa de praia de sua família em Long Island. Tudo deve correr como planejado. Mas no minuto em que ela chega, Sam sente que algo está errado. O Yacht está aqui. Seu Yacht. Mas não há razão para uma noiva de 30 anos entrar em pânico perto do cara que partiu seu coração quando ela tinha 17. Certo. Eu sou tão abençoado por ter uma cópia antecipada. O que eu achei do livro? Bem, a história de amor inacabada de Sam Yen e o Yacht me fez cantar Summer Love in de Gryasi. Sua intensa, inocente e genuína história de amantes da infância quebrou meu coração. Desde o momento em que Sam volta para sua cidade natal com sua noiva médica Jack, sem nem mesmo ler a história deles, torço por Samat, Sam Yacht. Eu sei que havia algo ainda não resolvido. Eu sei que eles ainda sofrem um pelo outro desde o momento em que se reencontram. Eu realmente gosto da nostalgia deste romance. Pois você não consegue se identificar com aquela sensação maravilhosa do primeiro amor, evoca lembranças e lembranças adoráveis das rajadas de emoção e da intoxicação que no meu caso não dura, mas é divertido enquanto dura. Às vezes, a história de Yacht e Sam é comovente e comovente. Conforme ela se lembra do relacionamento, isso permite que ela se concentre na natureza viciante do primeiro amor para decidir se a imagem que ela tem em sua cabeça é real, com sua incerteza tanto no passado quanto no presente e sentindo-se autêntica. À medida que seu dilema se intensifica, ela deve ficar com o cofre de Jack e escolher bolo de baunilha ou agarrar uma segunda chance e comer bolo de chocolate. A caracterização é muito boa. Todos são simpáticos e relacionáveis e, para ser sincero, eu mesmo poderia me apaixonar por Yacht. Foi tão emocionante ver como eles mudaram ao longo dos anos, como suas vidas evoluíram. Sam ainda procura uma carreira adequada para ela sem nem mesmo confessar para si mesma, optando pela escolha segura de um homem para não se machucar. E o Yacht está cheio de surpresas. Não estou dando muito. Basta ler para descobrir. No entanto, estar de volta a esta praia, ouvindo as notas do violão de Yacht flutuando no ar noturno da casa ao lado, como se o tempo não tivesse passado. As memórias de Sam voltam à tona. A sensação da pele de Yacht na dela, suas noites na casa da árvore e o verdade por trás de sua separação. Sam se lembra de quem ela costumava ser e quando Yacht entra novamente em sua vida, a conexão deles é tão inegável quanto sempre foi. Ela terá que fazer uma escolha.